O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos estilos Não olhar por trás, esperar a paz É que me traz a ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo um menino em dias Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Junto de barro e de barro Por favor, eu sigo guardar meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos estilos Não olhar por trás, esperar a paz Que me traz a ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo um menino em dias Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Junto de barro, eu te entendo agora Por favor, eu sigo guardar meu amor Meu amor